Oi pessoal, tudo bom pessoal? Hoje a gente vai fazer a nossa atividade para pintar de três cores a pepa. Então vamos ver o que vai ganhar. Hoje pessoal vai ser o desafio das três cores. Então elas vão pegar o desenho, né? Vai começar com o da pepa. E elas vão escolher três cores independentes, escolher o preto, o marrom, o amarelo, vai pintar pepa, tá? Aí depois não tem problema, é uma brincadeira, né? É, geralmente a Manuela fica triste, né pessoal? Então você vai rir. Então o primeiro desenho vai ser a pepa. Vamos começar lá pessoal, peraí. Vamos lá, Bibi, escolhe três cores, Bibi. Uma, duas, mais uma, três. Pode tirar a renda, Bibi. Gostou das cores? Bom, agora é a vez da Manu, né? A Manuela agora vai pôr a fenda. A gente vai tirar a renda igual a nada. A gente tem que tirar a renda assim, a pessoa gosta de que não dá. Não dá assim? Tá bom. Não, não dá assim. Ai, porque a minha outra parte sai. Ajeita aí. Ué? Vamos lá, Manu. Pode ver. Isso, uma, duas, três cores. Manuela, pode tirar. Qual cor você escolheu? Vermelho, azul e rosa. E a sua, Bibi? Eu gostei. Azul, azul. Gostei, gostei. Achei. Eu gostei. E amarelo. Então vamos pintar? Então vamos pintar? Tá sem ponta. Tá sem ponta? Eu vou pintar pra você, peraí. Acho que tá bonito. Vamos pintar o vermelho? Tá. O quê? O quê? Eu vou pintar o vermelho. Não vou antes de dar o vermelho. Você vai pintar com as cores que estão aqui, meu amor. Eu tô pintando o vermelho. Isso, você vai ter que pintar com as três cores que você escolheu, tá bom? Eu tô gostando, Dami. Eu vou pintar de azul e eu vou pintar de verde. Faz parte, pessoal. É a nova brincadeira. Sim, essa é brincadeira. Você não viu esse gasteio. Exatamente. Então vamos lá, capricha aí. Mas precisa mais de pintar aqui. Não precisa, filha. Dá pra você usar. Tá grande já. Vai, eu tô com a tua pele. Então vai, Bibi. Vai, Bibi. Quem será, hein? Qual? Não. Qual pintura vai ficar melhor? A pintura tá atrapalhando, pessoal. Se for da Manu, hashtag Manu. Se for da Gabi, hashtag em Gabi. Hashtag, hashtag Manu. Então vamos lá, hein? Será que o desenho da Manu vai ficar bonito? Eu também. Ou será que é o da Gabi? Ou será que é o da Gabi? Ou será que é o da Gabi? Ela tá assim, ó. Esse da Manu tá... E a Cristal tá de fiscal. É, ela também. É, ela tá de fiscal pra ver quem que vai ultrapassear aí. Você vai pegar a cor do vizinho. Que louco, é? Ah, você pegou a cor do vizinho. Ela quer que você capricha e licençou. Não, Cristal, deixa ela pintar. Sai, Cristal. Vai, Bibi, pinta aí. Chega de enrolação. Vai, tem que ser rápido. O meu tá ficando lindo. Qual que tá ficando lindo? Meu, ouça Manu. O meu tá ficando lindo. Quem vai ganhar esse desafio, pessoal? Eu não sei se a gente tá com a outra página. A Manu ou a Gabi vai ganhar esse desafio? Comenta aí quem tá ganhando. Deixa aí nos comentários, pessoal. Hashtag Manu ou Hashtag Gabi. E não esquece de inscrever no nosso canal, de deixar o like, ativar o sininho também pra receber vídeo novos. E um beijo, Maria Clara. A Maria Clara é... Beijo no canal. Isso, é a Nola inscita no canal, né? Eu mandei um beijo, Ana Clara. Beijo, Ana Clara. Maria Clara. Ela não viu o canal. Beijo, Letícia. Beijo, Lolo. Beijo, Lolo. Beijo, Letícia. Ela tá de fiscal. Ela quer ver quem é que tá mais bonito aí. E ela tá só observando. Ela quer pintar. Cristal, deixa as meninas pintar. Não. A mamãe já acabou, pessoal. Olha como que ficou. Daqui pra mamãe. Depois a gente mostrar. Vira assim. Isso. O bebê também tá acabando. Pessoal, eu achei muito bonito, hein? Dá as três cores pra gente. Vou fechar aqui, pessoal. Ó, pra não estragar as canetinhas. Vou fechar aqui. Terminou, bebê? Então, vira a folha. Vamos mostrar pro pessoal. Olha, pessoal. Essa é a Peppa da Manu. E essa é a Peppa da Gabi. Qual ficou mais bonito, pessoal? O da Manu ou da Gabi? Deixa aí nos comentários, tá? Vamos ver quem vai ganhar esse desafio, hein? Vamos pro próximo desenho. O próximo desenho, pessoal, é da Ladybug. Tá aqui, filha. Escolhe as três cores. Olha, tira. Peguei vermelho. Você gostou? Fala pro pessoal as cores. Fala pro pessoal as cores que você pegou, Manu. Eu peguei rosa, pink, vermelho, red e verde. Agora é a Gabi, pessoal. Uma primeira cor, segunda cor. Mais uma, Bibi. Eu também peguei vermelho. Eu também peguei vermelho. Qual foi? A Gabi pegou o preto, o vermelho e o azul. Muito bem. Então vamos lá, meninas. Vamos começar. Pintar Ladybug. Qual será que vai ficar bonito? Quem vai ganhar? Quem vai pintar melhor? A Manu ou a Gabi, pessoal? Não esquece de deixar o like, pessoal. Se inscreve no nosso canal. Quem já é inscrito, muito obrigada. E comenta aí quem tá ficando bonito desse. Comenta aí. É a Manu ou a Gabi? Se for a Manu... Se for a Gabi... Se for a Gabi... Se for a Gabi... Isso. Se for a Gabi... Se for a Gabi... Se for a Gabi... Tchau, tchau Eu não sou feliz, vocês já sabem se está não, tá? Não! E aí Lembrando pessoal que a Gabriela fez três aninhos e a Manuela vai fazer cinco aninhos daqui duas semanas. É, porque chega meu aniversário, né? Vai chegar o aniversário. Pessoal, eu falo como o cachorro aquecer, aí eu vou ter seis anos, aí já vai dar seu filhotinho. É, eu vou te bater. Aí a Gabi vai estar com quatro anos quando eu fazer seis aninhos, né? Não é, mãe? É, eu sou o anúncio. É, cadê o anúncio? Aí pessoal, a Gabriela já terminou dela. A Manuela está finalizando. Acho que eu estava doando minha mão aí, eu estava falando muito que acho que estava doando minha mão. Isso. Eu devo muito, pessoal, acho que as vezes... Acho que dói minha mão. Vamos deixar aqui, mamãe. Tá aqui. Opa. Ui. Ui. A gente está citada também, pessoal. Só que não se achou com nada. Quando a gente vai correndo em algum lugar, uma vez, pessoal, eu estava brincando com o Pedro em volta da piscina, né? Eu estava no clube, com o Pedro, né? E correndo em volta da piscina. Aí tive uma pedra, meio pedra, e eu não vi. Aí depois eu caí, machuquei meu... Ralou o joelho. Aí eu dormi muito, e passou água, eu não parei de chorar, estava doendo muito. E ainda saiu o sangue. Na verdade, ficou bem dolorido, né, filha? Ficou três, quatro dias, bem ruimzinho para você dobrar o joelho. Eu não podia lavar, senão eu podia doer. Doía, né, quando o homem colocava... E o joelho, e aí... E aí, ó, você limpou o sangue com a água. Verdade. E aí, o que, mãe? Eu falei de chorar. O que? A Gabriela também, quando ela caiu, ela ralou o joelhinho dela. É. Mas ela ralou aqui em casa, um pouquinho, não é ainda? Ela ralou naquele corredor lá, onde põe roupa. Né, Gabi? O que é isso, Manu? Pessoal, agora vamos mostrar o meu. Olha lá. Então, como que ficou? Então, a Manu terminou, ficou muito bonito, gostar. Então, esse é o da Manu e esse é o da Gabi. Pessoal, vê se os dois ficam bonitos. Olha lá, pessoal. A Peppa... E a Ladybug. Então, deixa aí nos comentários, pessoal. O pessoal tem que falar qual o que achou bonito. Se for da Manuela, é? Hashtag Manu. Se for da Gabi, é hashtag Gabi. Então, vamos dar tchau pro pessoal? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal, assiste o nosso vídeo. Isso, ative o sininho. Tchau. Tchau, até o próximo vídeo.